Olá pessoal boa tarde beleza pessoal finalizamos a montagem de três cabines de pintura eletrostática pó o cliente ele vai pintar quadros de bicicleta beleza só para mostrar para vocês como fica o acabamento final dela tá bom gancheira móvel filtro cartucho tá bom aqui é onde vai ligar e desligar ela que é o botãozinho do batedor que a tomada 220 aqui para ligar iluminação de LED tá bom aqui vou mostrar a parte de trás para vocês dela também o regulador isento de água e óleo o batedor tá bom pulmãozinho com a válvula solenoide aqui a parte do motor de ventilação motorzinho WEG beleza a cabine já pintada na eletrostática para dar uma durabilidade maior Olha que legal só para mostrar para vocês aqui beleza é isso aí pessoal precisou de qualquer coisa só entrar em contato com a gente tá bom